Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, dia 28 de dezembro, estamos nas oitavas de Natal e hoje celebramos a festa dos santos inocentes. Vamos editar no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da Salvação Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje dentro das alegrias da oitava de Natal, nós celebramos esta festa dos santos inocentes, que nos colocam ali nos acontecimentos posteriores ao nascimento do Salvador. E acabamos de escutar através do evangelista Mateus, esta perseguição de Herodes, que informado pelos magos que havia nascido o Salvador, o rei dos judeus, começa a se preocupar em perder o poder, em muitas das vezes em algo que poderia acontecer em relação a ele, começa a perseguir. Nosso Senhor, nós percebemos que a família de Nazaré, o Nosso Senhor Jesus Cristo, desde muito cedo, já começou a sofrer perseguições. Mas esse episódio, principalmente relatado pelo evangelista Mateus, ele faz uma profunda relação com aquele episódio que está lá descrito no Êxodo, que também o faraó, diante do povo de Israel, pediu para que se matassem os meninos, por medo do povo de Israel crescer. E ali, esse acontecimento acontece, ali naquele momento do nascimento de Moisés. Nós percebemos aqui que Mateus, que escreve o seu evangelho para os judeus, faz uma profunda relação do nascimento de Jesus com o nascimento de Moisés, mostrando aqui que, de fato, o novo Moisés, aquele que veio dar plenitude à lei, a plenitude da aliança, é aquele que nasce no seio da Virgem Maria, em Belém. E hoje nós celebramos essa festa que está desde os primórdios da Igreja, a tradição dos santos inocentes, que aqueles que testemunharam a sua fé, não por palavras, porque ainda não sabiam falar, não por atitudes, porque ainda não tinham, talvez, a idade da razão, mas já, através da sua morte, morte cruel, morte por perseguição, a morte de muitas crianças, já morreram por Cristo Jesus. Nós celebramos esse mistério da salvação de Deus. E aqui nós percebemos, queridos irmãos, amadas irmãs, esta realidade que o Natal deixa, é o grande anúncio do Natal, que o Eterno se fez mortal, o Eterno tomou a fragilidade, aquele que era o infinito, ele tomou a finitude do ser humano, porque eu e você somos finitos. Mas o tempo do Natal nos dá essa graça, de que, acima de tudo, o ser humano foi criado para a eternidade. E, pelo mistério do intercâmbio da graça, o Senhor, ao se apropriar da nossa mortalidade, Ele quer doar a sua imortalidade. Ao celebrar essa festa hoje, isso é muito claro, porque celebramos uma tragédia, celebramos a morte, esse fato da morte, mas, acima de tudo, aquelas crianças, ao morrerem por Cristo, a igreja professa e atesta que elas são santas na glória dos céus. A morte não foi a última palavra, mas, acima de tudo, elas gozam da eternidade, da alegria dos céus. É isso que celebramos nesse tempo do Natal, aquele que se fez mortal para nos dar a imortalidade, para conceder ao meu e ao teu coração aquilo que o nosso coração foi criado, porque o meu e ao teu coração não foi criado para a morte, foi criado para realidades eternas, foi criado para um para sempre, foi para uma realidade sem fim. O meu e ao teu coração foi criado por uma realidade que ultrapasse essa vida e que só Deus pode consolar e saciar. Que Deus nos dê essa graça de nos alegrarmos com esse mistério e saber que a morte não é mais a palavra final, que fomos criados para uma aliança eterna, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.